Julie, olha. Julie, olha. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar os meus recebidos do evento I Like, que foi um bazar, gente, maravilhoso. Esses eventos de desconto... A Julie tava estressando hoje. Ela quer participar do vídeo. Eu recebi várias coisas lindas, eu tava louca pra mostrar pra vocês. Eu mostrei lá no meu Instagram, pra quem não me segue. Eu sou arroba blog de escamelo, tá? Meu snap também é arroba blog de escamelo. Aliás, blog de escamelo, não tem a roupa. Me acompanha por lá que eu mostro sempre as coisas que estão rolando. E esse é o Like Eventos, gente, aconteceu no dia 26 de abril. Já faz um pouquinho de tempo, né? Tô meio atrasadinha em trazer esse vídeo pra vocês. É porque eu tava fazendo um projeto da faculdade que me tomou muito tempo. E foi lá em Olinda, gente. Foi ótimo, foi super bacana. E vou mostrar todos os mimos que eu recebi por lá, tá bom? Deixa eu ver por onde eu vou começar. Vou começar com uma loja que eu adoro, gente. Todas as lojas que tem aqui, eu gosto muito delas. Há bastante tempo. Tem umas que eu não conhecia, algumas eu já conhecia. E uma das que eu gosto muito é a Lola e Semijóia, gente. Vocês já viram aqui vários vídeos meus. Eu mostro novos produtinhos deles. Já tenho dois anéis. E agora esse brinco lindo. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Gente, olha que brinco lindo. Ele é super delicado. Bem arrumadinho. Lindo, né? É uma fofura. É feito uma florzinha ou é uma estrelinha. Alguma coisa assim. Super brilhosa. Eu adoro as peças de lá porque são de altíssima qualidade. Gente, o preço é super compensador. Obrigada, Loli. Eu amei meu mimo. Vou deixar no zoom pra mostrar pra vocês as outras peças. Gente, olha essa pulseira da Vibelas Biju. Eu fiquei apaixonada. Tem uma torrezinha e fé aqui embaixo, gente. Olha que coisa mais linda. Ela é toda simples assim, sem nada. E aqui chega na pontinha. Tem uma torre. Olha que linda. Eu adorei, Vi. Muito obrigada pelo presente. Sem falar, gente, que as peças de lá são todas maravilhosas. De altíssima qualidade também. Eu adoro. Já tenho várias pulseiras de lá. E amo. Gente, olha esse colar. Turco. Maravilhoso. Olha que lindo. Eu já postei várias fotos no Instagram usando ele. É da cor da pele acessória, gente. Né, linda? Olha pra isso. Várias moedinhas. Eu achei lindo. Tava louco. Louca por um desses. Ai, gente, ele fica lindo. Olha pra isso. Eu adorei. Obrigada, amor. Gente, todas as lojas que eu for falando aqui, eu deixo o link lá no blog. Tá aí o link para post no blog. Se você estiver me vendo pelo YouTube, tá aqui no balcão de informações do vídeo, tá? Outra loja que eu conheci lá no evento é a I Love Imports, gente. Da Tassi Freitas. Que ela me deu esse hidratante maravilhoso da Victoria's Secret. O Aqua Kiss. Gente, que cheiro é esse. Pra falar a verdade, eu não gostava muito dos produtos da Victoria's Secret. Já comprei alguns quando eu viajei e não gostei do cheiro. Achava irritante. E esse aqui, ele é mais suave, sabe? O nome dele é aqua aqui, já diz tudo, né? Ele é bem mais suave que os outros e eu adorei. Ele é muito gostoso, gente. Ele é... É um creme ultra hidratante. Pra o corpo e pra mão. E pras mãos. Eu adorei, gente. Muito gostoso. Amei, Tassi. Muito obrigada. Quem me acompanha no Instagram já viu várias vezes fotos minhas com esse óculos, gente. Amado Closet. Tem cada óculos lindo. E olha esse. Que coisa linda. Esse aqui é o Inspired Tom Ford. Olha que luxo esse óculos, gente. Eu adorei. Não tiro da cara. Não paro de usar ele. Tô amando esse óculos. Ele é muito lindo. O design dele é lindo. Me apaixonei. Adoro essa cor de óculos, gente. É super coringa, né? É linda. Eu amo. Adorei meu óculos. Também quem me segue no Insta já me viu muito usando essa regatinha cropped, gente. Quem me não fica muito cropped, né? Fica mais a dica. Eu sou pequenininha. Mas olha como ela é linda. Essa aqui é da Easy Summer. É uma loja super parceira aqui do vlog. Adoro as peças de lá, gente. São maravilhosas. E os preços são incríveis. E olha essa estampa. Que linda, gente. Super colorida. Ótima agora. Tendência. Gente, essas estampinhas de sementir. Ó. Ó, linda. Eu amei, amei, amei. Obrigada, Ju. Outra loja que eu encontrei e conheci lá no Elike Evento foi a Vitória Pirro. Eu gravei até um videozinho pro Insta dela que eu mostrei pra vocês aqui no vlog do evento. Gente, olha essa espadrilha. Que coisa linda. Eu fiquei apaixonada. Eu já tinha visto no Instagram dela um tempinho antes do evento e eu fiquei apaixonada por ela. Tem assim, gente. Tem floral. Tem dourada. Tem branca. Ó, tem várias lindas. Fora os outros tipos de sapatos que ela tem. Mas essas espadrilhas eu fiquei apaixonada, gente. Olha essa que linda. E super confortável. Eu adorei, adorei, adorei. Amei, meu amigo. Obrigada, Vitória. Gente, a Nadete Azevedo, que é representante da Raco, me deu essa sacolinha maravilhosa. Cheio de minis aqui dentro. Eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Aqui tem um flyerzinho falando da marca. E ó, tem várias coisinhas aqui. Deixa eu tirar. Ó, ela colocou duas amostrinhas de perfumes da Raco. Que eu amei. Esse aqui, o azul é masculino e esse é feminino. Eu gostei mais masculino. Eu adorei. É o Raco, Ziou e Ziar. Eu não sei como é que pronuncia, eu não sei como é que fala. Sei que são esses dois aqui, é Del Colônia. E eu amei. A rosinha eu não gostei muito porque ela é mais doce, sabe? É mais floral. É, eu não gosto muito, mas essa azulinha masculina eu gostei bastante dela. Adorei. Tem esses dois aqui. Aí ela tem uma ampola de tratamento praticamente instantânea. Ela disse que é milagrosa. Eu vou testar e trago pra vocês o review aqui no blog, tá bom? E no canal também. Tô ansiosa pra testar, gente. Ainda não consegui testar, vocês acreditam? E tem um batom da Lute Colors, que também é da Raco. E eu achei super fofo a embalagem dele, gente. Olha que coisa mais linda. Ó, é até bonzinho de você perder na bolsa. Só pegar assim. Eu achei ele tão fofinho. E é um rosinha. Esse aqui, cadê a cor dele? É um metal pink. É um rosinha. Eu tô até usando ele aqui, só que eu fiz uma misturinha com o gloss por cima, sabe? Mas ele, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele é um pink meio metal, meio brilhoso, sabe? Eu achei ele lindo, só que eu ainda não tinha nenhum assim. Adorei. E ele é super cheiroso. Muito cheirosinho mesmo. Parece que ele tem perfume. Amei. E junto no kit também tem um sabonete de algas marinhas. Algas? Quase não sai. De algas marinhas. Maravilhoso da Raco. Ainda não experimentei ele, gente. Mas tô louca pra experimentar. Ele tem um cheiro maravilhoso. Ele é bem grossinho, ó. Eu nem abri a embalagem pra vocês terem noção. De qual eu tava conturbando com esses trabalhos da faculdade. Mas, ó. Minha barra, ó. Bem grossa. Deve render muito, gente. Ó. Deixa eu tirar dela. Muito grossa. Ai, que cheiro. Hum. Ela disse que esse sabonete é reestruturador. É maravilhoso. Incrível. E eu vou testar e conto pra vocês, tá? Mas eu amei. Só pelo cheiro. Deve ser maravilhoso. Obrigada, Aradélia. Outro mimo aqui lindo, que vem assim, ó. Todo embaladinho. Eu adorei a sacolinha. É da loja Taon. Já comprei coisas na Taon. E eu adorei a qualidade dos produtos. Olha que sacolinha mais fofa, gente. Essa aqui é da marca Balas Socks. É uma sapatilha. Estilo balharinha, sabe? Eu adorei. Porque ela é super compacta. Ó. Olha que legal. Não é o máximo. Olha como ela é. É tipo bailarina mesmo, sabe? Eu achei super fofa e adorei. Que ela é assim, encaixadinha, ó. Ela se encaixa assim. Aí ela fica bem pequenininha. Tem a caixinha também, ó. Vendo a caixinha. Aí você coloca dentro do saquinho. E pronto. Leva na bolsa. Vai usar um salto aí. Leva ela na bolsa. Quando cansar, coloca. Eu amei. Adorei a ideia aqui. Que ela é bem compacta. E o último meme é essa caneca gigante. Que foi da Bruna, organizadora do evento. Que me deu essa caneca linda, gente. Ó. Super grandona. Dá até pra se você gosta de colocar a pincel. Essa coisa. Eu já usei. Tem aqui atrás. É uma caneca que uma amiga minha me deu de vaquinha. Que eu chamo todo mundo de vaca, minha gente. E não sou a Evelyn, tá? Eu não roubei isso de Evelyn, gente. Mas, enfim. Se você gosta de colocar. Dá pra colocar pincéis. Ou usar mesmo com caneca, sabe? Eu adoro a ideia de colocar pincéis. Até lápis. Essas coisas. Eu amo fazer isso com caneca. E adorei a minha. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ter visto os meus memes recebidos aqui do evento. Pretendo sim trazer mais vídeos assim. Nesse estilo. Me digam aí se vocês gostam de mostrar as coisas que eu recebo por aqui. Chegam algumas coisas. Não tem tanta coisa, né? Mas tem algumas coisas que chegam por aqui. E acumulam. E eu nunca mostrei nada disso pra vocês aqui no canal. Nem no blog. Então me digam aqui nos comentários se vocês gostam. Se vocês querem que eu traga mais vídeos assim, tá bom? Me sigam nas redes sociais. No Instagram eu sou arroba blog jessicamelo. Snapchat blog jessicamelo. Criei o snap, tá gente? Tô meio burrinha ainda. Mas tô aprendendo a mexer. Facebook. Facebook.com.br jessicamelo.blog. Twitter. Arroba jessicamelo.andela.e28 É muita coisa, gente. Eu me perco. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, clica em gostei pra mim. Se você ainda não é inscrito no meu canal, tem um botãozinho aqui embaixo. Clica pra se inscrever e recebe os vídeos em primeira mão. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.